e aí você pode tentar dobrar o pano duas vezes ó muito bonito viu sapado assim bonita é você e isso tá rolando tá bom cheguei tá rolando e gostoso que isso e levou as drogas quase tudo a nossa acabou as drogas e não tem nem 300 mais nossa procura valeu lio mano de novo 4x4 contra bênis e quem mais mas 4x4 é pouco eu acho mano tá ligado tinha que ser um maiorzinho ah sim elements gordão pd e conner isso é na bala tem tanto gordo né mano cara os quatro tem gordo mano gordola gordinho gordão e gordão fala outros cara nós tem um ataque mano vai tomar no teu cu mano que porra é essa mano meu deus mano e aí meus lindos dv10 é estressa tá começando eu tô bem hypado só falta configurar aqui o meu computador a gente tem que terminar de assistir aquela série inclusive pode indicar aí muito bom entendi e aí meu deus e aí meu deus dv10 o que é ó da lbt meu deus cara as vezes eu olho pra mim eu fico decepcionado comigo mesmo eu não sei aonde eu posso chegar faz pose aí que eu vou tirar uma foto sua mano vou te colocar no meu papel de pari e aí e que como é que você sabe que eles mentem de desmancha o índio não sabe quem sabe é a parceira de trabalho dele a ingrid ela que comentou com ele mas ele saber ele não sabe ele só sabe o que ela falou pra ele que é a parceira dele de sócia na verdade a ingrid a helena né entende matei um morreu os dois nós ia morrer os dois aliás clã ó vou falar aqui em curte meu live daqui todo dia mano quando a galera começar a ficar flodando tá ligado